Antes de existir computador existia TV Antes de existir TV existia luz elétrica Antes de existir luz elétrica existia bicicleta Antes de existir bicicleta existia enciclopédia Antes de existir enciclopédia existia alfabeto Antes de existir alfabeto existia voz Antes de existir a voz existia o silêncio O silêncio Foi a primeira coisa que existiu O silêncio que ninguém ouviu Astro pelo céu em movimento E o som do gelo derretendo O barulho do cabelo em crescimento E a música do vento E a matéria em decomposição A barriga digerindo pão Explosão de semente sobre o chão Diamante nascendo do carvão Homem pedra franta, bicho flor Luz elétrica, TV, computador Bateteira, liquidificador Vamos subir esse silêncio, meu amor Amplificado no amplificador Do estetoscópio do doutor No lado esquerdo do peito Esse tambor Antes de existir computador Existia TV Antes de existir TV Existia luz elétrica Antes de existir luz elétrica Existia bicicleta Antes de existir bicicleta Existia enciclopédia Antes de existir enciclopédia Existia alfabeto Antes de existir alfabeto Existia voz Antes de existir a voz Existia o silêncio O silêncio Foi a primeira coisa que existiu O silêncio que ninguém ouviu Astro pelo céu em movimento E o som do gelo derretendo O barulho do cabelo em crescimento E a música do vento E a matéria em decomposição A barriga digerindo pão Explosão de sementes sobre o chão Diamante nascendo de carvão Homem pedra planta bicho e flor Luz elétrica, TV computador Batadeira e vitificador Amplificador Vamos ouvir esse silêncio Meu amor Amplificado no amplificador Do estetoscópio do doutor No lado esquerdo do peito Esse tambor Amplificador Amplificador Do estetoscópio do bicho Alienação Do estet旧 Cheg O Natra San Qui Anahie, anahio Anahie, anahie, anahio Anahie, anahio